Yeah, yeah, acendi um beijão Yeah, yeah, essa paz me faz voar Tudo em rio, fio, em segredo Amejando meus desejos Multiplico meu dinheiro Mega Sena Que se vale a pena amar Me chupando em frente ao mar Pode senta em mim que eu deixo Multiplicando meu dinheiro Tô sempre surfando a maior Se não vai, não complica Fazendo dinheiro, tô ganhando dinheiro Esses caras sem rir Só com os verdadeiros, tacando o poteiro Passa tudo no visar Esses mano quer roubar minha brisa Essas mina conhecem zanar Isso tudo é mofita, joga vibe pra cima Minha mente bugada com a dor de manhã Tanto no travesseiro e penso em nós dois Essa vida bem louca e difícil me faz entender Quando vem aqui em casa sempre faço valer Sempre faço chover Me chamar de chomé Adorar se envolver Balança na minha cara Bebe outra dose não para Bebe outra dose não para Joga pro bando safada Balança na minha cara Yeah 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 Assim de um enxapar Essa paz me faz voar Minha fia é segredo Almenizando meu desejo Multiplico meu dinheiro Mega senão Que se vale a pena amar Me chupando em frente ao mar Pode senta em mim que eu deixo Multiplicando meu dinheiro Tô sempre surfando a mar Sou eu que faço a onda Quarto acordo uma zona Flexiona Cê se apaixona Lembrina de uma cor Cê fica sem vergonha Quase chegando lá minha raiva Bem relaxando a mar de a praia Assume que gosta, volta e pede mais Sabem Me acompanha o Midnight Em três dias foram alguns meses Só me diz o que a gente faz Mas não tão repetindo algumas vezes Me pergunto quando eu vou depois Lido com isso e sendo tão lazy No meu bolso carregando em mais Carregando em mais Que merda não fugiu o suficiente eu manjo Grifes importadas sabem que eu arranjo Tá tocando o corpo dela tipo um macho Eu já sei quem ela gosta quando eu canto Da Louisville eu só quero aquele manto Não olha pra mim assim tu não olha pro bando Yeah yeah Assim de um enxapar Essa paz me faz voar Minha fia em segredo Almeja no meu desejo Multiplica o meu dinheiro Mega senão Yeah yeah Que se vale a pena amar Me chupando em frente ao mar Pode senta em mim que eu deixo Multiplicando o meu dinheiro Tô sempre surfando a mar Oh na Tô sempre surfando a mar Oh na Surfando a mar Oh na Oh na Oh na Oh na A CIDADE NO BRASIL